Vem cá, eu vou te ensinar um overdrive animal pra você tocar worship E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui Que bom te receber no canal Mais um dia, mais uma aula, mais uma dica Tamo junto aqui no YouTube Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo Mas olha, antes de eu trazer essa aula sobre um overdrive bom pra tocar worship Quero te convidar, não esquece não Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like E comenta se você curtiu esse vídeo O que mais você quer ver por aqui todos os dias Afinal de contas, tô sempre aqui trazendo novos conteúdos pra você A sua participação é sempre fundamental Vamos direto ao ponto Peguei essa GE300 que veio pra consultoria delivery Eu montei aqui nela um timbre muito legal pra você tocar worship Aliás, já quero começar de cara quebrando alguns paradigmas O pessoal gosta muito de usar essa ideia de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio Isso é meio subjetivo, porque às vezes o terceiro estágio pra uma determinada pessoa Pode ter mais ganho do que pra outra Então aqui eu vou usar um overdrive leve Se você achar que você gosta de mais ganho, coloca mais ganho Se você achar que você gosta de menos distorção, tira um pouco do ganho Vamos abrir a nossa telinha, que é muito mais legal pra gente ver Eu vou escolher o amp aqui, que é um Vox É um AC30, famosíssimo Aliás, a galera do worship gosta bastante desse amplificador aí Dispensa comentários, não é verdade? Afinal de contas, nosso grande mestre, Brian May, utiliza esse amp A primeira coisa que eu quero que você entenda É que antes de regular as reflexões que estão no delay, no reverb E eu vou desligá-las de cara Você tem que regular o amp Sempre esquece efeito antes de regular o seu amp Não fica colocando um milhão de coisas Resolve seu som de guitarra na fonte E é isso aí que você ouviu Essa é uma aula rápida, direto ao ponto Porque eu quero te ajudar de verdade Quer ter bons sons de guitarra? Se preocupe em gastar tempo resolvendo na fonte Arrumou a fonte? O resto vem naturalmente Veja bem, eu não sou contra a utilização de equalizadores e alguns recursos Mas não adianta você ficar tentando corrigir em coisas que você pode corrigir na fonte Deixa eu te contar uma coisa bem legal Aqueles botões de grave, médio e agudo que estão lá no seu amplificador Eles são o quê? Um equalizador Então não é só o pedalzinho que tem equalização O seu amp também E deixa eu te falar uma outra coisa importante Seu som de guitarra não é um por 7 Não é uma pedaleira Não é um pedal Seu som de guitarra é a sua mão É a sua forma de tocar E a sua forma de gerenciar os equipamentos Eu sempre brinco que um carro precisa de um piloto Então só ter o equipamento Legal é um ponto que você já tem Só que você precisa preencher os outros pontos E aí nada vai substituir a expertise do piloto Pode ser uma Ferrari Se você não souber pilotar, acelerar Não vai acontecer nada Então isso aqui que eu estou te trazendo hoje é ouro Estou te mostrando os caminhos para que você timbre o seu ônibus Deixa eu aproveitar para fazer um convite rapidíssimo aqui para você Mas muito importante Eu sou criador da metodologia Caminho do Timbre Um material que já atendeu milhares de alunos E te ensina de verdade a tiração de qualquer equipamento De qualquer marca, em qualquer situação São mais de 18 módulos Grupo de suporte ao aluno Material didático, aula bônus Uma metodologia extremamente completa E uma coisa muito legal de você pensar Já que a gente está lá brincando com analogia de carro Pensa que o Caminho do Timbre é uma autoescola Vai te ensinar a dirigir qualquer equipamento No fim das contas é isso Não existe melhor ou pior Existe o que você gosta mais ou menos E existe principalmente saber tirar som do que você tem Portanto, possa você investir no equipamento mais caro Ou equipamentos mais em conta Não há o menor problema Você tira som por qualquer um deles Vamos voltar aqui Desliguei nossos delays Ele vai ter ganho grave, médio e agudo E aqui embaixo você tem umas configurações Como a válvula, presença, o alt do amp e o bias Algumas configurações aqui eu vou ser bem resumido Para poder te ajudar de forma objetiva Vou trabalhar na maioria das vezes com grave, médio e agudo Para que você entenda Aqui embaixo eu escolhi a válvula que é a 6L6 Escolhi o alt do amp que é a 85 Presença no 20 A presença vai trazer uma rispidez no seu som Então eu cortei bastante dela O bias aqui Basicamente ele fecha ou abre mais o voicing do amp Eu escolhi trabalhar com ele como ele veio originalmente no sistema Aqui o master geral é o volume final do amp Mas basicamente eu quero te chamar a atenção Para a equalização que eu usei no amplificador Volta comigo aqui na telinha Ganho no 52 Grave no 79, médio no 35, agudo no 22 Deixa eu te falar uma coisa importante Sabe todos esses números que eu te falei agora? Sabe o que eles querem dizer? Absolutamente nada Deixa eu te falar uma coisa importante Aqui você viu que tem frequências que eu cortei bastante Outras eu acentuei mais Mas esse valor numérico Ele não é uma coisa fixa em todas as pedaleiras Valor numérico não quer dizer nada O que tem resultado? Som Portanto, estou mostrando aqui Caso você tenha uma GE300 Você pode tentar copiar os números Não tem o menor problema Só que deixa eu te falar uma coisa importante Pode ser que na sua guitarra não funcione Por quê? Porque não é uma matemática A gente está falando de algo Que sempre vai passar pela identidade do músico E cada músico toca de um jeito Ouve de um jeito Às vezes a gente está meio surdo De tanto ouvir música alta Está ouvindo um pouco menos Mas brincadeiras à parte O que eu quero te trazer aqui é o seguinte Legal você ter um norte com relação aos números Ok Mas não quer dizer nada Então sempre você tem que se guiar Por uma regra Que é essa que funciona Frequência que está sobrando Você corta Frequência que está faltando Você insere Vamos na telinha Vou tirar o grave Todo mundo nos 50 Médio nos 50 Agudo nos 50 Esse aqui é o som do amp Flat Veja bem Ele já está legal No modo flat Mas olha a diferença Agora trabalhando com as regulagens que eu coloquei Volta comigo na telinha Olha só O grave dos 50 Foi para os 79 Porque eu senti falta do grave Mas antes de eu inserir esse grave aqui Eu cortei esse agudo aqui Que estava me incomodando Então eu fui lá para o 22 O médio eu fui para o 35 Aí eu senti a falta do meu grave E aí eu coloquei o grave que eu queria colocar Detalhe importante Eu estou trabalhando em linha aqui Não estou usando amplificador nenhum Portanto estou usando a simulação de caixa Caso você queira Ela está aqui no cabinet E aqui eu usei a original do próprio amplificador Está vendo como é fácil? Aí uma vez que eu arrumei o meu som de guitarra Na fonte Está arrumado Está resolvido Qualquer coisa que eu colocar Vai ser o tempero dessa comida Que já está saborosa Você pode fazer várias analogias Então a gente está criando uma receita de um timbre aqui E uma vez que eu acertei o primordial estrutura O que eu vou colocar de adicional de efeito Vai interagir com o meu som que já está arrumado Fala comigo lá no reverb Eu escolhi um reverb hall Porque eu queria projetar mais o som Só que olha só Não estou exagerando na mixagem Está no 28 E eu coloquei um pré-delayzinho aqui De 66 milissegundos Só para dar uma atrasadinha no reverb Uma coisa importante O reverb está antes do delay Olha que legal Tá? Então olha que bacana Agora eu vou lá ligar o delay também Olha só O delay aqui eu usei um delay de fita Onde eu coloquei ele em 500 milissegundos Coloquei um rate De Mod rate, né De 50% E um mod depth De 50% O feedback está em 16% Ele está bem contido Você vai notar que eu não estou exagerando em nada E o mix 30% só Olha o resultado que legal E já soa bonito Quer dizer Você não precisa ficar exagerando em nada Para ter os seus sons de guitarra Isso é muito legal Aqui eu usei 3 parâmetros 4 se você montar com um gabinete Para montar um som top de overdrive Que você pode utilizar em inúmeras músicas de worship Sem exagero no overdrive E um ponto importante Quando você quer esse overdrive mais polido E você está usando uma guitarra como essa Por exemplo Um humbucker single single Usa a sua chave na posição 4 Igual eu estou aqui Se eu mudar para ponte Fica mais aberto E veja bem Os dois jeitos ficam muito bonitos Mas são propostas diferentes Então se você quer ouvir o dar mais seu som Traz a chave mais para o braço Quer abrir um pouco mais ele E chave mais para a ponte Está com guitarra aí de dois humbuckers Tipo uma Les Paul Uma SG Ou alguma outra guitarra mais modern Esse polido fica bem interessante Com os dois humbuckers juntos Beleza? E aí me conta Gostou dessa aula de hoje? Já conhecia como regular o seu overdrive? Eu quero te convidar de novo Para o caminho do timbre Aliás não esquece de comentar De participar aqui comigo Mas quero te convidar de novo Para o caminho do timbre Com certeza vai mudar A sua forma de enxergar a guitarra e tecnologia E se você é usuário dessa pedaleira que eu usei hoje Que veio para a consultoria Delivery Que é essa GE300 Eu estou lançando também no Life Pack Que é o que? Uma aula de 25 20 a 25 minutos em média Até uns 30 minutinhos Onde eu vou montar 12 presets nela E você vai acompanhando passo a passo comigo É um material mais objetivo Feito para que você que quer montar presets De forma mais rápida Possa ter um guia Eu te aconselho a ter os dois materiais Caminho do timbre e Life Pack Brincando com aquela analogia de carro Você vai para a autoescola E tem acesso ao manual do carro Os dois materiais somados Com certeza vão mudar o jogo para você E te ajudar muito Aliás Já te vejo com a gente lá no caminho do timbre E aqui ó Todo dia no YouTube Novos conteúdos Um grande abraço Leia no Church E aí 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 Legenda Adriana Zanotto